Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangelica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no Estado de Segipe, na cidade de Aracaju. No vídeo de hoje nós vamos comentar a lição de número 10 das nossas revistas da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema, Precisamos de Vigilância Espiritual. Na lição passada estudamos a lição de número 9, que foi uma lição muito rica com o tema O Perigo da Indiferença Espiritual. Hoje nós vamos estudar uma lição com ensinamentos profundos acerca da vigilância, acerca do caráter da hipocrisia e essa revista que nós estamos estudando nesse quarto trimestre de 2018 ela traz ensinamentos profundos, principalmente para as lideranças. Eu acredito que essa é uma oportunidade que as lideranças das nossas igrejas estão tendo de rever alguns conceitos, alguns princípios que foram quebrados ou deixados de lado. Muitos vão puxar somente para o lado de Israel, dos doutores da lei, dos fariseus, dos escribas, enfim. E vão tirar o seu corpo de lado. Mas o que nós aprendemos dentro dessas lições é que Jesus está corrigindo. Ele corrigiu tanto a liderança judaica quanto a liderança cristã. E isso se estende até os dias de hoje, os dias que estamos vivendo. E a palavra de Deus, como ela é nova a cada manhã, ela continua nova a cada manhã, ela atinge a cada um de nós, as nossas lideranças e também os liderados. Isso aqui são mensagens tremendas, profundas, para moldar o nosso caráter, para que nós venhamos melhorarmos a cada dia, crescermos na graça, no conhecimento e, acima de tudo, em obediência à palavra de Deus. Então, são lições riquíssimas que veio na hora certa. A igreja está precisando desses ensinamentos. E eu tenho certeza que muitos líderes irão rever os seus conceitos. Lógico que outros irão fazer como a liderança judaica. não vai aceitar esse ensinamento, vai descartar, vai fazer igual aos doutores da lei, que colocava fardo pesado sobre o ombro das pessoas, mas ele sequer movia com um dedo. E nos dias que estamos vivendo, encontramos também isso em muitos líderes, em muitas igrejas, que aproveitam a oportunidade de estar à frente dos privilégios e acabam sufocando as ovelhas e até mesmo muitos dos seus companheiros, tentando derrubar, tentando matar ministerialmente. Mas que Deus, em Cristo, tenha misericórdia e que possa fazer esses líderes rever os seus conceitos. Antes de entrarmos na lição, eu sempre costumo fazer alguns pedidos, que é se você ainda não é inscrito aqui no canal, é a primeira vez que você chegou aqui no nosso canal, por baixo do vídeo ou aqui no cantinho tem um botãozinho para você se inscrever, o nome inscrever-se e ao lado tem um sininho para você ativar o sininho para receber todas as notificações. Sempre que eu postar um novo vídeo aqui no canal, você vai receber essa notificação em primeira mão. É necessário também você sempre dar um joinha e deixar um comentário, porque assim o YouTube vai enviar para você em primeira mão. Às vezes, nós postamos o vídeo aqui no começo da semana e algumas pessoas só recebem lá no final da semana, lá para sexta-feira, porque muitas vezes essa pessoa não ativou o sininho. Então, o YouTube não vai mandar todos os vídeos e vai mandar aleatoriamente. Mas quando você se cadastra, você ativa o sininho e você sempre deixa um joinha, então o YouTube entende que esse conteúdo para você é importante, ele vai mandar para você em primeira mão. E também é uma questão de reciprocidade. Talvez você não saiba, não tenha noção do trabalho que dá muitas vezes para gravarmos uma videoaula como essa e depois termos que editarmos e depois subir para o YouTube, criar a imagem, a miniatura. Dá muito trabalho, mas é um trabalho que nós fazemos com prazer e a única coisa que nós estamos pedindo de você é que você deixe o seu joinha, se inscreva no canal, deixe um comentário dizendo de qual cidade e estado você está nos assistindo e também compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais e nos grupos que você frequenta. E assim você ajuda o canal no crescimento. Estamos com mais de 6.400 inscritos aqui no canal, para a glória de Deus, o canal está crescendo a cada dia e isso é algo maravilhoso. E eu quero agradecer a você que tem acompanhado o nosso trabalho e que tem ajudado aqui comentando, curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Deus abençoe a sua vida, continue abençoando a sua vida, o seu ministério e a sua dedicação pelo aprendizado da palavra do Senhor. Então vamos lá, vamos para o textuário que diz Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41 Verdade prática Mesmo com oração, a ausência de vigilância é terreno propício para que a tentação encontre brechas e nos conduza à derrota espiritual. A leitura bíblica em classe está no livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 45 ao 51 Vamos estudar a lição de hoje A parábola dos dois servos Pode ser também pronunciada como a parábola do servo fiel, do servo infiel, do servo bom ou do servo mau E vamos tirar grandes lições dessa lição de hoje, grandes aprendizados Vamos para a introdução A nossa lição sempre traz três objetivos E é bom você comunicar para os seus alunos quais são esses três objetivos E você ministrar a aula baseado em cada um desses três objetivos Que são os três tópicos da nossa lição O primeiro objetivo é interpretar a parábola dos dois servos Nós vamos interpretar essa parábola Vamos tentar entender quem são esses dois servos O que nós podemos aprender com essa parábola O que realmente Jesus quis falar através desse exemplo Do servo bom, fiel E do servo mau, infiel O segundo objetivo é reafirmar a necessidade de se ter vigilância E o terceiro valorizar o exercício do discernimento Que é algo que precisamos bastante em nossas igrejas Para sabermos o que é de Deus, o que é do homem e o que é do diabo Porque somente através do discernimento Nós iremos compreender aquilo que está acontecendo Tanto dentro do culto como em nossas vidas Tomarmos decisões certas Pautadas de acordo com a palavra de Deus Isso é discernimento E é o que nós iremos aprender também dentro dessa lição A introdução diz O texto da leitura bíblica em classe Está inserido no centro de um conjunto De ensinamentos do Senhor Jesus Cristo A parábola que vamos estudar É o tema central desse conjunto O ciclo de ensinamentos que se inicia no versículo 3 do capítulo 24 E se estende até o último versículo do capítulo 25 Jesus está trazendo ensino escatológico para seus discípulos Ele inicia sua mensagem falando a respeito do princípio das dores Perseguições, falsos profetas, esfriamento do amor E segue falando sobre a grande tribulação Decide então discorrer sobre sua própria volta e sobre o arrebatamento dos salvos Neste momento, visando ilustrar a necessidade da vigilância Ele aborda a necessidade de estarmos preparados para sua vinda Aprofunda-se então o tema central Que é estarmos vigilantes Então nós vamos entender aqui nessa introdução Todo o conteúdo que nós iremos estudar nessa lição Que fala acerca da parábola que Jesus contou No discorrer dessa parábola Que ele parte agora para a área escatológica Que é das coisas futuras Aquilo que iria acontecer Então ele entra em detalhes sobre a grande tribulação E também ele nos deixa grandes alertas acerca da sua vinda E isso é algo extraordinário Porque ele deu sinais bastante detalhados De que aqueles que observar as escrituras sagradas Esses não irão ser pegos desapercebidos Aqui nessa lição nós vamos tirar vários ensinamentos profundos Por quê? Porque existe um conceito errado dentro das nossas igrejas Que muitas vezes por falta de estar com frequência Na escola bíblica dominical De investir em conhecimento Pelo menos em meditar nas escrituras sagradas Muitas pessoas têm um conceito errado Daqueles versículos que nós lemos No Novo Testamento Em várias passagens Também no livro de Apocalipse Nos Evangelhos No livro de Apocalipse E em outros livros Que fala que Jesus A vinda de Jesus será como um ladrão E lógico que será desta forma Só que Só que Aqueles que estão vivendo de acordo com as escrituras Não será pego desapercebido Por quê? Porque eles estão observando os sinais Eu sempre costumo falar Que os sinais que nós estamos vendo Está deixando muito bem claro Que a vinda de Cristo Ela está muito mais próxima Do que quando nós aceitamos a ele A igreja primitiva Elas esperavam Jesus A volta de Cristo Naqueles dias Muitos começaram a desanimar na fé Porque Já estava se passando 40 anos 50 anos 70 anos E Cristo Não tinha retornado Então Os apóstolos tiveram Aquela 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 preocupação Em explicar Tanto Pedro Como também O apóstolo Paulo Teve a preocupação De explicar Que Pedro disse que Um dia para o Senhor É como mil anos E mil anos Como um dia Paulo Ele Em Tessalonicenses Ele Ele dá um alerta E diz Olha Não fique preocupado Porque Aqueles que Dormem Eles Irão ressuscitar Todos Irão subir Para se encontrar Com o Senhor Então Ele estava Mostrando Para aquela igreja Uma igreja Que estava Preocupada Achando que A vinda De Cristo Estava demorando Demais E os apóstolos Eles Sempre Mostrando Que Um dia para Deus é como mil anos E mil anos Como um dia Então A qualquer momento Cristo poderia retornar A igreja de hoje É uma igreja Mais Moderna É uma igreja Hoje Que está Muitas vezes Tirando Seu foco E isso Quando eu falo Isso Eu não me refiro Em geral Eu me refiro A grande Parte Da igreja Que tem Desviado Seu foco Que não Acreditam Mais Em arrebatamento Na volta De Cristo E por incrível Que pareça Meus amados Existem Até Pastores Que não Acreditam Na volta De Cristo Existem Pastores Que não Pregam Mais Sobre Arrebatamento Porque Eles Não Acreditam Aqui No Youtube É O pastor Napoleão Falcão Ele Tem duas Aulas Sobre Escatologia Eu não Lembro bem Se foi na Primeira Ou se foi na Segunda Aula Ele Ministrando E ele Revelou Para a igreja Naquele seminário Que Um pastor Da Assembleia De Deus Chegou Para ele Perguntou Pastor O senhor Ainda Ainda Estar Pregando Sobre Arrebatamento E ele Disse Agora É que Eu Mais Estou Pregando Sobre Arrebatamento E ele Disse Não pregue Não Porque Jesus Não Vai Voltar Não Ele 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 Não Vai Voltar Para Ele Porque Ele Está Gostando Desta Vida Da Mordomia Do Luxo Então Não Quer que Jesus Volte Você Acredita Que Muitas Pessoas De Fato Não Quer Que Jesus Volte Agora O Negócio Aqui Está Tão Bom Que Elas Não Querem Que Jesus Volte Agora Algum Tempo Atrás Eu Estava Ouvindo Assistindo Uma Mensagem Do Pastor Benhu Lopes E Naquela Mensagem Ele Dizia Que Um Amigo Dele Tomou Uma Atitude Muito Ousada Ele Pegou O Celular E Resolveu Ligar Para Mais Ou Menos Trinta Quarenta Pessoas Ele Pegou O Celular E Ligava Para As Pessoas Pessoas Que Ele Conhecia Crentes Pessoas Cristãs Que Diziam Que Serviam A Cristo E Que Acreditavam Na Volta De Cristo E Ele Ligava Para Aquela Pessoa E Dizia Meu Irmão Pai Senhor Pai Senhor Me Diga Uma Coisa Jesus Pode Não Estou Fazendo Faculdade Não Eu Ainda Vou Casar E Ele Desligava Ele Ligou Para Cerca De Quarenta Pessoas Eu Não Lembro O Número Exato Mas Foi De Trinta A Quarenta Acredito Que Foi Quarenta Pessoas Ele Ligou Para Quarenta Pessoas E Dessas Quarenta Pessoas Menos De Oito Pessoas Disseram Maranata Ora Vem Senhor Jesus Que Olha só Que Coisa Extraordinária Veja bem A condição Da igreja De Hoje A igreja Que nós Fazemos Parte Lógico Que nós Somos Igreja Mas Um Conjunto De Pessoas Que Faz Parte Do Corpo De Cristo Mas Que Não Quer Que Jesus Volte Agora Porque Não Estão Preparados Quando É Que Essas Pessoas Irão Se Preparar Será Que Essas Pessoas Irão Fazer Semelhante Aquelas Virgens Loucas Aquelas Cinco Virgens Loucas Vão Deixar Para Se Preparar Quando O Noivo Tiver A Porta Será Que Ela Essas Pessoas Que Dizem Estar Servindo A Cristo Essas Mesmas Pessoas Que Estão Indo A Os Cultos Três Vezes Na Semana E A A Os Domingos A Escola Dominical E Dizem Eu Não Estou Preparado Não Jesus Não Pode Voltar Agora Eu Quero Casar Eu Quero Construir Uma Família Eu Quero Me Formar Eu Estou Na Faculdade Eu Quero Terminar A Minha Faculdade Eu Quero Arrumar Um Bom Emprego Jesus Não Pode Voltar Agora Porque Se Ele Voltar Agora Todos Os Meus Sonhos E Os Meus Planos Vão Por Água Abaixo Olha Só Meus Amados A Situação Da Igreja Mas Por que Será Que Isso Está Acontecendo Por que Será Que As Pessoas Não Se Preocupam Mais Com A Volta De Cristo Porque Estamos Vivendo Em Um Tempo Onde Muitos Líderes Não Pregam Mais Em Suas Igrejas Sobre O Arrebatamento Estamos Vivendo Um Tempo Onde Muitos Líderes Não Pregam Mais Sobre A Grande Tribulação Sobre Os Céus Sobre O Inferno Tem Ocupado As Suas Tribunas Com Entretenimento Tem Ocupado As Suas Tribunas Somente Com Mensagens De Auto Ajuda Mensagens Que Massageiam O Ego Mensagens Que Diz Você Vai Vencer Mensagem Que Diz Você Vai Conquistar Mensagem Que Diz Você Vai Triunfar Sobre Os Seus Inimigos Vai Ter Uma Mesa Preparada Com Banquete Para Você Ser Exaltado E Seus Inimigos Serem Humilhados Mas Muitas Vezes Quando Você Vai Perguntar Quem São Seus Inimigos Que Serão Humilhados Muitas Vezes Os Inimigos Deles São Os Próprios Irmãos Da Mesma Igreja Os Próprios Irmãos Que Cantam No Mesmo Grupo Que Faz Parte Da Mesma Denominação Mas Mas Que Por Uma Fraqueza Acaba Se Tornando Inimigo E Quando Você Vê Mensagem Desse Tipo Deus Está Preparando Um Banquete Para Você E Os Seus Inimigos Vão Estar Ao Redor Vendo Você Sendo Exaltado Os Inimigos São Os Próprios Irmãos Da Própria Igreja Mas O Que Foi Que O Apóstolo Paulo Disse Que A Nossa Luta Ela Não É Contra Carne Nem Sangue Mas Contra Os Principados E Potestades Contra As Hostes Espirituais Da Maldade Que Habita E Que Age Nas Regiões Celestiais Mas Se Falta Palavra Na Igreja Se Falta Ensinamento Na Igreja O Que Você Pode Esperar Desta Igreja Será Será Que Ela Vai Produzir Frutos Será Que Uma Plantação Que Se Não For Agoada Se Não For Regada Ela Vai Crescer E Ela Vai Dar Algum Fruto Que Preste E O Que É Que Vai Fazer Com Que Esta Árvore Ela Cresça E Ela Produza Frutos É A Água E A Água Representa O Que A Palavra O Ensinamento É Por Isso Que Essa Lição Eu Digo Que É Uma Lição Rica É Uma Lição Que Está Batendo Forte Pesado Em Nossas Lideranças E Em Cada Um De Nós Também Porque A Responsabilidade É Individual Mas Esta Parábola Dos Dois Servos Jesus Ele Está Fazendo Uma Crítica Forte Uma Crítica Pesada A Liderança Judaica Mas Vamos Entrar Aqui No Primeiro Tópico Para Nos Aprofundarmos Ainda Mais Nesta Lição Porque Deus Tem Coisas Extraordinárias Para As Nossas Vidas Através Desse Ensinamento E Você Será Um Canal Na Sua Igreja Para Transmitir Esse Ensinamento Com Ousadia Com Autoridade Para Mostrar Que Nunca Foi Tempo De Brincar De Ser Crente E Que O Arrebatamento É Uma Realidade E Que Pode E Vai Acontecer A Qualquer Momento A Qualquer Instante Não Sabemos O Dia Não Sabemos A Hora Mas Sabemos Que Vai Acontecer Esteja Você Preparado Ou Não O Arrebatamento É Uma Realidade E Vai Acontecer A Qualquer Momento Cabe Agora Saber Se Você Está Disposto A Viver Uma Vida De Santidade A Trilhar Pelo Caminho Da Santidade Para Que Quando A Trombeta Tocar Você Ouça O toque Da Trombeta E O Seu Corpo Seja Transformado Em Um Corpo Incorruptível E Você Suba Para Encontrar Com O Senhor Nos Ares E Esteja Para Sempre Com O Senhor Jesus Ele Ele Está Voltando E Não Se Engane Com Aquele Ensinamento Que Muitos Andam Por Aí Ensinando Estará Dois No Campo Um Subirá E Outro Ficará E Dizem 50% Sobe 50% Fica É Mentira Não Subirá 50% Veja O Exemplo Que Eu Dei Isso Foi Algo Real Que Aconteceu Ligou Para 40 Pessoas E Menos De Oito Pessoas Disseram Maranata Ora Vem Senhor Jesus A Maioria Disseram Não Agora Não Eu Não Estou Preparado É Isso Que Está Acontecendo Essa É A Igreja Que Bate No Peito E Diz Eu Tenho Jesus Eu Sim Eu Amo Jesus Como Você Pode Amar A Ele Se Você Não Obedece A Palavra Dele Como Você Pode Dizer Que Ama Jesus Se Você Não Pratica O Que Ele Te Ensinou Através Da Sua Palavra É Sério Esse É Um Ensinamento Sério Nós Temos Que Levar Isso Para As Nossas Igrejas Nós Temos Que Abraçar Essa Causa E Voltarmos A Pregarmos Sobre Grande Tribulação Voltarmos A Pregarmos Sobre Hipocrisia Pessoas Que Mostram Ser Uma Coisa Que Não É Sabe Muitas Pessoas Vão Dizer Aqui Que O Servo Mal O Servo Infiel Ele Era Bom Mas O Poder O Corrompeu E Eu Vou Te Dizer Que É Uma Grande Mentira E Pode Pegar Essas Palavras E Levar Para Sua Classe E Eu Vou Te Dizer Uma Coisa Aquele Homem Ele Não Foi Bom Aquele Homem Não Foi Um Homem Bom Um Homem Que Depois Que Recebeu O Poder Ele Se Corrompeu Não Sabe O que Foi Que Aconteceu Ele Apenas Revelou O Que Ele Já Era Ele Apenas Mostrou O Que Estava Em Oculto Mas Estava Lá Escondido Dentro De Si Sabe aquelas Pessoas Que Dizem Ah Se eu Ganhasse Na Mega Sena Eu Iria Comprar Uma Mansão Eu Iria Comprar Carro De Luxo Eu Iria Fazer Isso E Aquilo Outro Essa Pessoa Ela Já Tem O Seu Caráter Formado Então Quando Ela Passar A Ganhar Essa Quantidade De Dinheiro Ela Só Iria Demostrar O Que Ela Já Era Ela Só Iria Revelar Aquilo Que Já Estava Em Oculto Dentro Dela Então Não Existe Isso De Dizer Ah Foi O Poder Quem Corrompeu Não Já Era Corrompido Mas Não Tinha A Oportunidade De Demostrar É Como Algumas Pessoas Que Quando Pede O Carro De Alguém Emprestado Ou Uma Moto Até Mesmo Uma Roupa Aí Sai Esbanjando Se Amostrando Querendo Demostrar Que É Uma Coisa Que Não É Demostrar Que Tem Ou Que Não Tem Não É Dele É Emprestado Isso Não É Familiar Com A Parábola A Mordomia Que Ele Esbanjando Aquele Homem O Servo Mal Ele Estava Esbanjando Era Dele Lógico Que Não Ele Tinha A Responsabilidade De Cuidar Dos Bens Do Seu Senhor E O Seu Senhor Ele Foi Muito Bem Claro Ele Deixou Ordens Exigências Para Ele Obedecer Dar O Alimento Dos Seus Conservos Na Quantidade Certa E No Dia E No Horário Certo Ou Seja Todos Os Dias No Mesmo Horário A Mesma Quantidade Cuidar Zelar E Ele Fez Ele Obedeceu Ao Contrário Que Ele Quis Demostrar Que Ele Era O Dono Que Ele Era O Proprietário Que Ele Podia Gastar Que Ele Podia Esbanjar Com Seus Amigos Com Os Cachaceiros Os Beberrões Foi Exatamente Que Ele Fez E Como Se Achasse Pou Ainda Começou A Espancar A Maltratar Os Seus Conceiros Por Que Porque Agora Ele Estava Revelando O Seu Caráter Aquilo Que Estava Em Oculto Até O Tempo De Ele Ter A Oportunidade Eu Lembro Que Um Primo Meu Uma Certa Feita Ele Ele Esteve Aqui Em Casa E Ele Estava Falando Que No Trabalho Dele Eles Se Reuniram Para Eleger Um Dos Seus Companheiros Para Um Cargo De Liderança Um Estava Saindo E Ia Surgir Uma Vaga Então Eles Disseram Vamos Eleger Fulano De Tal Porque Ele É Uma Boa Pessoa Todo Mundo Aqui Gosta Dele Todo Mundo Se Dá Bem Com Ele E Aí Chegaram Para Ele E Disseram Que Iriam Eleger Ele Ao Cargo De Liderança Sabe O Ele Tomar Posse Ele Já Estava Dando Ordem Mandando Em Todo Mundo Aí As Pessoas Olharam Assim E Se Reuniram Disseram Xem Fulano Era Tão Gente Boa Gente Da Gente E Agora Só Porque A Gente Diz Que Eleger Ele Líder Ele Já Mudou Assim De Repente É Isso Que Acontece Com Muitas Pessoas É Só Falta De Oportunidade Para Revelar O Oculto Que Está Escondido Vou Dar Um Exemplo Para Você Levar Também Para Sua Sala De Aula Muitas Pessoas Ainda Hoje Em Suas Casas Tem Lavanderias Tanque De Água Onde Deixa Água Armazenada Para Lavar Uma Roupa Quem Não Tem Uma Máquina Que Ainda Lava Na Mão E O Que Uma Caixa De Água Que Tem Nas Casas Mas Vamos Para O Exemplo Da Lavanderia Está Ali Aquela Aquela Quantidade De Água E Você Passa Uma Semana Sem Usar Aquela Água E O Que Vai Acontecer No Fundo Vai Ajuntar Uma Poeira Que Vai Se Transformar Em Sujeira Mas Quando Você Olha Por Cima Você Não Consegue Enxergar A Sujeira Aparentemente A Água Está Limpa Mas Lá No Fundo A Sujeira Está Escondido E Sabe Como É Que Essa Sujeira Vai Se Revelar Quando Você Pegar Um Balde Uma Vasilha E Começar A Encher A Tirar Água De Dentro A Água Vai Ser Bungada E Aquela Sujeira Toda Vai Agora Aparecer Então Você Vai Ver Que A Água Estava Limpa Aparentemente Mas A Sujeira Estava Escondida Isso É Semelhante Ao Caráter De Muitas Pessoas Você Olha E Não Vê Que A Sujeira Está Escondida Lá Embaixo Mas É Só Dar Uma Oportunidade Que Quando Se O Senhor Deu Uma Oportunidade Para Ele Colocou Ele Em Um Cargo De Honra Você Vai Tomar Conta Aqui Da Minha Casa Eu Vou Fazer Uma Viagem Eu Vou Demorar Um Certo Tempo Então Você Fica Responsável Você Vai Administrar As Minhas Finanças Você Vai Tomar Conta De Toda Minha Casa Dos Meus Servos Você Vai Ficar Na Responsabilidade De Dar O Alimento Para Eles E Quando Eu Retornar Você Será Recompensado Só Que O Seu Senhor Demorou Um Tempo Além Do Que O Servo Esperava Digamos Que Esse Senhor Era Acostumado A Viajar E Passar Uma Semana Fora E Agora Passou Três Semanas Um Mês Um Mês E Meio Dois Meses Três Meses E Ele Disse Ah Ele Não Irá Voltar Agora Começou Espanjar Tudo Maltratar Os Seus Cegos E Aqui O Texto Quando Diz Quem É Pois O Cego Fiel E Prudente Que O Senhor Constituiu Sobre A Sua Casa Para Dar O Sustento A Seu Tempo Bem Aventurado Aquele Servo Que O Senhor Quando Vier Achar Servindo Assim Achar Servindo Assim Como Em Obediência Seguindo A Cartilha Aquilo Que O Mestre O Senhor O Dono Da Casa Tinha Ordenado Tomar Conta Das Minhas Finanças Administrar Lembra A Parábola Dos Talentos Que A Um Deu 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 Quatro E A Outro Deu Um E Cada Um Daqueles Administrou E Teve O Que Foi Escondeu E Foi Chamado De Servo Mal Foi Lançado Nas Então Olha Só É Exatamente Isso Ele Tinha Essa Responsabilidade De Administrar A Casa Como O Próprio Dono Mas Ele Achou Que Ele Era O Dono E Ele Começou Agora A esbanjar E A Maltratar Então Em Nossas Igrejas Também Existem Muitas Pessoas Assim Muitos Líderes Muitos Pastores Que Estão À Frente E Começa A Maltratar Perseguir O Seu Próximo Perseguir Obreiros Perseguir Ovelhas Teve Um Determinado Pastor Que Já Passou Por Aqui Quando Era Uma Área Que Um Evangelista Comentando Comigo Que Esse Pastor Chegou A Dizer Que Se O 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 Pisasse Na Bola Com Ele Ele Matava Seja Ia perseguir a pessoa Até matar espiritualmente E aí eu pergunto Foi para isso que Deus levantou Essa pessoa Como ungido Como pastor Para pastorear um rebanho Foi para isso que Deus deu a oportunidade Para ele Ele Se comporta De acordo Com o servo Mal Achando Que ele Manda Que ele é O Bambambam Mas ele não é Ele não manda E ele não pode Porque O dono Da obra Ainda se chama Jesus Cristo De Nazaré Vamos mais adiante Aqui no terceiro Subtópico Ainda do primeiro tópico Diz o seguinte Ao descrever o castigo Reservado para o servo infiel O Senhor Jesus Abandonou A linguagem parabólica Para falar do destino final Dos hipócritas Isto é No lugar para onde esses irão Haverá pranto e ranger de dentes A expressão hipócrita Utilizada por Jesus Indica aqueles que falam Mas não fazem Mas para se mostrarem Perante os outros Observam apenas De forma superficial E exterior A lei de Deus Porém sequer se aproxima Do seu cumprimento Pleno e genuíno Pois isso Só pode ser feito Por aqueles Que tem um coração Sincero e dedicado Os hipócritas Porém estão Preocupados Em apenas Parecer E não Em O ser Olha só A vinda de Cristo Será súbita E inesperada E desmascarará Tais hipócritas Castigá-lo A O significado literal Cortará em dois Descreve o castigo Físico Físico E as palavras Seguinte Com os hipócritas Com Choro e Rangeio de dentes Afirmam O resultado Eterno Que é No juízo Final O comentário De Champlin Ele traz Alguns Alguns argumentos Bem interessante Veja bem Esta parábola Esta parábola Evidentemente Tem diversos Propósitos Um desses Propósitos Certamente É que Jesus Repreendeu Os líderes Religiosos Bem como Toda a nação Judaica Por não Terem sido Bons Administradores Dos dons Da graça De Deus Esses dons Estavam Contidos No Velho Testamento E nas instituições Da religião Revelada Aos judeus Mas Esses dons Foram Abusados Negligenciados E pervertidos Outra aplicação É que Jesus faz Aqui Um advertências Aos líderes Cristãos As autoridades Da igreja Para que Não sigam Os péssimos Exemplos Dos líderes Do judaísmo Mas Para que Sejam Cuidadosos Cuidadosos Em cumprir Suas obrigações E deveres Bem como O ministério Que lhes foi Entredo Muitos Vão ficar Somente Na parte Da crítica Aos líderes Da comunidade Judaica E a nação Dos judeus Só que Não ficou Só para eles Não São Para os nossos Dias Para os nossos Líder Da igreja Cristã No século XXI Então É para essa Igreja Também Para não Seguir Os maus Exemplos Dos líderes De lá Da comunidade Judaica Que receberam A lei Do senhor Que tinham A obrigação Lembra Que nós Estudamos Na lição Passada Na outra Revista Sobre o livro De Levítico As obrigações Dos sacerdotes Dos levitas Eles tinham Várias Obrigações Não era somente Ensinar a lei Não Era também Exercer o serviço Comunitário Eles eram Sanitaristas Ele tinha que Expecionar as casas Ver se tinha Indício de lepras Ele tinha que Dar assistência Aos enfermos Eles tinham que cuidar Das viúvas Dos órfãos Mas ao contrário Disso Que era o que eles Faziam Estorquiam As viúvas Os órfãos Indo na casa Das viúvas Com pretexto De fazer orações Longas e demoradas Somente para Estorquir As viúvas Então ao invés De eles ajudarem Ao invés De eles ensinarem Da forma certa Eles estavam Dando mais valor A tradições De homens Do que A própria Lei do Senhor Eles passaram A valorizar Mais as tradições Que quando Veio o rei E o messias Eles o mataram Crucificaram Porque valorizavam Mais as suas tradições Do que A própria Lei do Senhor Olha só Que coisa interessante Aquele servo Mal Ele valorizava Mais os seus Amigos Que eram Ébrios Homens Que gostavam De álcool De se embriagar Do que Os seus Conservos Que estavam ali Na mesma Debaixo do mesmo Teto Do mesmo Senhorio Todos Todos Faziam parte De uma Mesma Casa No sentido De estar Disposto Estar debaixo Da autoridade De um Mesmo Senhor Mas ele Preferiu Ir para Outros Locais Se juntar Com outras Pessoas E agora Escarnecer Daqueles que Estavam Sobre a sua Guarda Sobre a sua Responsabilidade E o que o senhor Fará com este Servo Quando ele Retornar Porém Se aquele Mal servo Disser Consigo O meu senhor Tarde Virá E começa A espancar Os seus Conservos E a comer E a beber Com os Bêbados Virá o senhor Daquele servo Num dia Em que não Espera E a hora Em que ele Não sabe E separar Luar E destinará A sua parte Com os Hipócritas Ali haverá Pronto E ranger De dente Olha só Vamos ler Aqui Algumas Referências Para meditarmos Acerca Da vigilância No livro De Efésios No capítulo 6 Versículo 18 Diz o Seguinte Orando em todo Em todo Tempo Com toda Oração E súplica No espírito E vigiando Nisso Com toda Perseverança E súplica Por todos Os santos Então Trazendo a aplicação Para Os dias De hoje Obrigação Da nossa Liderança E também De cada um De nós Isso aqui Olha só Vigiando nisso Com toda Perseverança E súplica Por todos Os santos Essa é a Obrigação Das nossas Lideranças Orar Descer Pelas Suas Ovelhas Por todos Por todos Os santos Ainda Em Lucas Livro de Lucas Capítulo 12 Versículo 37 Bem-aventurados Aqueles servos Os quais Quando o Senhor Vier Achar Vigiando Em verdade Vos digo Que Se Singirá E O fará Sentar Mesa E Chegando Se O Se Virar E Se Vier Na Segunda Vigília E Se Vier Na Terceira Vigília E Os Achar Assim Bem-aventurados São Os Tais Servos Saber Porém Isto Se O pai De Família Soubesse A que Hora Havia De Viu Ladrão Vigiaria E Não Deixaria Minar A Sua Casa Vos Também Apercebido Porque Virar O Filho Do Homem A Hora Que Não Imaginais Olha Só A Hora Que Você Não Imagina É A Hora Que Ele Virar Mas Isso Não Significa Que Ele Irá Te Pegar Despreparado Desapercebido A Hora Que Ele Vier Pode Ser Agora Pode Ser Daqui A Cinco Minutos Pode Ser Daqui A Um Ano Daqui A Dois Anos Daqui A Dez Anos Mas Mesmo Sem Você Saber O Dia Mesmo Sem Você Saber A Hora Todos Os Dias Em Todos Os Momentos Você Está Se Preparando Tem Pessoas Que Por Incrível Que Pareça Tem A Capacidade De Dizer Que Não Estão Preparados Para Descer As Águas Ah Eu Não Estou Preparado Ainda Para Descer As Águas Eu Ainda Não Me Sinto Seguro Eu Não Me Sinto Segura Para Descer As Águas Se Você Não Está Preparado Se Você Não Está Preparada Para Descer As Águas Para Se Batizar Que É Algo Tão Simples Você Está Preparado Para Subir Quando Jesus Voltar É Incrível Um Dia Eu Estava Com Minha Esposa No Posto De Saúde E Ela Estava Com Um Livro Um Livro Cristão Chamado Casamento Blindado E Se A Próxima Dela Uma Mulher E Vê O Livro E Pergunta Se Ela É Crente E Ela Diz Sou Sou Crente Da Assembleia De Deus E Ela Diz Eu Sou Crente De Tal Igreja Mas Eu Ainda Não Sou Batizada Não Porque Eu Não Estou Preparada E Ela Já Frequentava Aquela Igreja Mais São Pessoas Que Ainda Não Se Libertaram São Pessoas Que Ainda Estão Presa Aos Vícios São Pessoas Que Muitas Vezes Ainda Estão Bebendo Ainda Estão Fumando Ainda Estão Se Prostituindo Ainda Estão Fazendo Coisas Que São Desagradáveis Aos Olhos Do Senhor Aí Acha Que Eu Não Vou Me Batizar Para Não Ter Que Deixar Os Vícios Saiba Que Se Jesus Voltar Você Vai Ficar Com Seus Vícios E Tudo Porque Evangelho É Renúncia Aqui Está Dizendo Vigilância Aqui Está Falando Sobre Hipócritas Então De nada Adianta Você Colocar Uma Saia Até O Tornozelo Uma Blusa Até Aqui E Para A Igreja Se Você Está Fazendo Coisas Erradas Você Está Sendo Hipócrita Você Está Demonstrando Algo Que Você Não É Isso Se Chama Hipocrisia E Os Hipócritas Não Entrarão No Reino Dos Céus Eles Ficarão De Fora Porque Não Tem Como Servir A Dois Senhores Porque Você Vai Agradar Um E Desagradar O Outro Não Tem Como Servir A Deus E A Baal Foi 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 Por Isso Que Elias Ele Reuniu A Nação Israelita Lá No Monte E Ele Disse Vamos Saber Quem Realmente É Deus Quem Realmente Manda A Quem Realmente Vocês Querem Servir Se É A Deus Ou Se É A Baal Mas Eu Quero Dizer Uma Coisa Que O Deus Verdadeiro É Aquele Que Responde Com Fogo E As Pessoas Estavam Cocheando Entre Dois Pensamentos Mas Na Verdade Eles Sabiam Que Baal Não Era Deus Mas Eles Faziam De Baal Seu Deus Para Continuar Vivendo Na Idolatria Na Prostituição Fazendo Tudo Que A Sua Carne Gostava Porque É Isso Que As Pessoas Querem Dizer Jesus Não Vai Voltar Jesus Não Virá Agora Quando Eu Me Converti Em 99 As Pessoas Diziam Jesus Está Voltando E Eu Me Lembro Que Em Um Determinado Dia Eu Tinha Aproximadamente Dois Três Anos De Crente E E Irmão Ele Ele Fez Uma Ele Reuniu Um Grupo E Ele Ia Se Candidatar A Presidente Da Associação E Ele Iria Eleger Alguns Irmãos Para Alguns Cargos E Ele Ele Reuniu A Gente E Ele Disse Que O Projeto Aquele Projeto Só Iria Ser Realizado Ele Iria Começar Agora Mas Só Iria Ser Concretizado Depois De Dois Anos Seja Daqui A Dois Anos E Na Minha Inocência Mas Na Minha Crença Eu Disse Tá De Que Adianta Eu Entrar Em Um Projeto Agora Que Só Vai Ser Realizado Daqui A Dois Anos Se Jesus Já Está Voltando Esse É Um Perigo Porque Muitas Pessoas Abandonam Tudo Dizendo Ah Jesus Está Voltando Então Vamos Abandonar Tudo Não Não É Isso Que Eu Estou Ensinando Aqui Eu Não Estou Dizendo Aqui Que Você Tem Que Parar Seus Estudos Que Você Tem Que Sair Do Seu Emprego Que Você Não Tem Que Se Dedicar Para Você Construir Uma Carreira O Que Estou Dizendo Aqui É Que Essas Coisas Não Podem Ser Prioridade Na Sua Vida Na Minha Inocência Se Eu Tivesse Parado De Estudar Se Eu Não Tivesse Trabalhado Jesus Ele Não Voltou No Tempo Que Eu Achava Que Ele Voltaria Mas Nem Por Isso Eu Deixei De Acreditar Que Ele Vai Voltar Me Converti Em 99 Estamos Em 2018 Jesus Ainda Não Voltou Mas Eu Não Canso De Dizer Que Ele Vai Voltar Porque A Sua Palavra É Fiel E Verdadeira Passará Os Céus E A Terra Mas As Suas Palavras Não Hão De Passar E Todos Os Dias Temos Que Ter Essa Convicção E Bater No Peito E Gritarmos Maranata Ora Vem Senhor Jesus E Ele Está As Portas E A Qualquer Momento Ele Vai Surpreender A Muitos Imagina Pessoas 10 15 20 Anos Em Cima Do Muro Nem Aproveita As Coisas Do Mundo Nem Aproveita As Benção Dos Céus E Fica Lá Coxeando Entre Dois Pensamentos Como Dizia Um Certo Ditado Crente Raimundo Um pé Na igreja E o Outro No Mundo Aproveitando Das Coisas De Deus E Aproveitando Das Coisas Do Mundo Mas Não Consegue Aproveitar Em Sua Totalidade Nem De Uma Nem De Outra Aí Quando Jesus Voltar Você Ficará Envergonhado E As Pessoas Que Viam Você Indo Para Igreja E Que Talvez Um Dia Até Você Teve Coragem De Pregar Para Ela Dizer Que Jesus Iria Voltar E Agora Jesus Voltou Levou Levou O Seu Remandescente E Você Ficou Nessa Terra Para Despreza E Vergonha Então Meu Amado É Isso Que Nós Temos Que Pregar E Levar Para Nossa Classe Pregar A Verdade Jesus Está Voltando E Olha Só O Que Vai Acontecer Lembra Que Eu Disse Que Aqueles Que São Fieis Que Estão Observando Os Sinais Não Serão Pegos Desapercebidos Vamos Ler No livro De Primeiro Tessalonicense Capítulo De Número 5 Versículo 2 Ao 4 Porque Vós Mesmos Sabeis Muito Bem Que O Dia Do Senhor Virá Como Ladrão De Noite Pois Que Quando Disse A Paz E Segurança Então Lei Sobrevirá Repetindo A Destruição Como As Dores De Parto Aquela Que Está Grávida E De Modo Nenhum Escaparão Mas Mas Vós Irmãos Já Não Estáis Em Trevas Para Que Aquele Dia Vos Surpreenda Como Um Ladrão Jesus Virá Como Ladrão Para Os Infiéis Que Não Estão Preparados Mas Para Você Que Está Guardando A Palavra Dele Que Está Vivendo Uma Vida De Santidade Mesmo Errando Mesmo Caindo Mesmo Falhando Mas Se Levantando E Dizendo Senhor Me Perdoa Me A Vencer As Minhas Lutas As Minhas Fraquezas Me A Ser Fiel A Ti E Ele Olha Para Você E Ele Se Compadece Ele Diz Filhinhos Não Pequeis Mas Se Alguém Pecar Tenha Devogado Para Com o Pai Jesus Cristo Justo Ele É A Propiciação Pelos Nossos Pecados E Não Somente Pelos Nossos Mas O De Todo Mundo Está Escrito Lá Na Primeira Epístola De João No Capítulo De Número Do Versículo 1 Em Diante Jesus Virá Como Ladrão Para Os Infiéis Que Não Estão Aguardando Que Está Semelhante Ao Pai De Família Que Não Sabe A Hora Que O Ladrão Virá Roubar A Sua Casa Mas Se Ele Soubesse A Hora Que O Ladrão Viria Ele Vigiaria E Não Deixaria O Ladrão Roubar A Sua Casa Então Você Que Conhece As Escrituras Você Analisa Os Sinais E Você Vê Que Os Terremotos Guerra Fome Doenças Elas Têm Acontecido Em Uma Proporção Maior Isso Significa As Dores De Parto Quando A Mulher Ela Está Presta A Dar A Luz A Um Filho As Contrações As Dores Começam Vim Em Grande Intensidade Intervalos De Tempo Mais Curtos E Mais Forte E É Exatamente O Que Está Acontecendo É Só Analisar Os Sinais E Você Vai Perceber Que A Volta De Cristo Ela Está Muito 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 Próxima Ela Está Próxima Jesus Está As Portas A Qualquer Momento Ele Virá Para Levar A Sua Igreja Então Que Nós Venhamos Termos Essa Noção Essa Consciência Jesus Vai Voltar E Muitos Líderes Hipócritas Que Estão Fazendo Como Os Líderes A Judaica A Comunidade Judaica Ensinam Uma Coisa E Fazem Outra Pregam Uma Coisa Mas Na Prática Não Vivem O Que Pregam Eu Não Lembro Qual É O Estado Mas Tem Um Estado Aqui No Brasil Em Que Um Determinado Líder Ele Foi Jubilado A Diretoria Se Reuniu Encontrou Várias Irregularidades Na Gestão Dele E Ainda Teve A Bondade De Jubilar Ele Com Um Determinado Salário E Sabe Que Esse Líder Ele Fez Para Não Perder O Poder Autoridade Ele Entrou Na Justiça E Mesmo A Diretoria Já Tendo Elegido Um Novo Pastor Presidente Para Pastorear O Campo Depois De Dois Anos Ele Recebeu Um Aliminar A Justiça Deu Direito A Ele De Voltar E Assumir Mesmo A Igreja Sem Querer A Igreja Rejeitando E Ele Querendo Liderar A Igreja Na Força Mesmo O Povo Rejeitando A Liderança Dele E Foi Caso De Escândalo Por Aí Afora Imagine Só Em Que Tempo Estamos Vivendo Na Igreja De Coríntios Paulo Repreendeu Perguntando Se Não Existia Lá No Meio Deles Nenhum Sábio Para Resolver As Suas Questões Porque Os Membros Da Igreja Estavam Levando As Suas Causas Em Juízo Para Que Os Infiéis Julgassem Os Fieis E Paulo Diz Não Sabeis Vós Que Vós Há vez De julgar O Mundo E Os Anjos Então Não Tem Ninguém Entre Vós Sábio Que Agora Está Sendo Necessário Você Levar As Vossas Questões Em Juízo Para Igreja Para Justiça Tudo Isso Para Não Perder O Poder Tudo Isso Para Não Perder A Mordomia Tudo Isso Para Não Perder Os Privilégios A Igreja Tem Se Tornado Em Uma Empresa Em Uma Fonte De Lucros Para Muitos Líderes Que Quando Assume O Poder Quer Fazer Igual Hugo Chaves Quer Se Perpetuar No Poder Quer Passar A Vida Inteira Mas Que Deus Venha Ter Misericórdia Porque Eu Ainda Acredito Que O Nosso Deus É Ele Quem Está No Controle É Cristo Quem Continua Sendo Cabeça Pode Ter Líderes Do Mais Alto Escalão Da Mais Alta Patente Mas Se Ele Não Estiver Sobem Isso A Cristo Que É O Cabeça Ele Vai Se Comportar De Acordo Com A Atitude Do Servo Mal Do Servo Infiel Mas Ainda Existem Bons Líderes Líderes Fieis Que Olham Para O Rebanho E Se Compadece Que Olham Para Os Seus Concevos Aqueles Que Estão Ao Seu Dispor Sobre A Sua Responsabilidade E Ele Tem Compaixão Ele Cuida Ele Zela O Bom Líder Ele Tem Três Características Que Eu Separei Aqui Primeira Característica Ele É Sábio Segunda Ele É Fiel E Terceira Ele É Vigilante Essas São As Três Características De Um Bom Cego Do Seu Senhor Ele É Fiel Ele É Fiel E Pelo Fato Dele Ser Fiel Ele Não É Fiel Somente Na Presença Ele É Fiel Também Na Ausência Então Da Forma Que Ele Age Se Comporta Na Frente Do Seu Senhor Nas Costas Atrás Ele Vai Se Comportar Da Mesma Forma Ele Honra O Seu Senhor Na Frente E Ele Honra O Seu Senhor Na Ausência Essa É Uma Das Características Do Do Cego Bom E Fiel Ele É Fiel Ao Seu Senhor Ele Honra Na Presença E Na Ausência Honra Quando Está Perto E Honra Quando Está Distante Ele É Sábio Ele Vai Administrar Aquilo Que O Seu Senhor Deixou Sobre A Sua Responsabilidade Com Sabedoria Tendo Consciência Que Não É Dele Tendo Consciência Que Se Ele Fizer Um Bom Trabalho O Seu Senhor Quando Retornar Irá Te Recompensar Seja Fiel No Pouco No Muito Te Colocarei E Vigilante Ele Está Cuidando E Sabendo Que A Qualquer Momento Seu Senhor Vai Voltar Então Ele Vai Procurar Administrar Bem Ele Vai Procurar Cuidar Dos Dos Seus Concebos Ele Vai Estar Preparado Para Quando Seu Senhor Retornar Ele Dizer Está Aqui A Sua Casa Em Ó O Senhor Deixou X Em Minhas Mãos Eu Multipliquei Cuidei Dos Cervos Estão Todos Bem Tratados Veja O que Aconteceu Com José Tudo O que Ele Fazia Prosperava Era Apenas Um Escravo Mas Potifar Colocou Sobre A Responsabilidade De Toda Sua Casa E Mais Tarde Se Tornou Governador Por Que Porque Foi Um Bom Servo E Deus Honra Aquele Que É Fiel Deus Ele Honra É Fiel No Pouco No Muito Te Colocarei Em Todos Os Momentos José Foi Fiel E Deus Honrou A José Da Mesma Forma Que Deus Vai Continuar Honrando Aqueles Que Estão Vivendo De Acordo Com A Sua Palavra Eu Espero Que Você Tenha Gostado Dessa Lição Que Você Curta Deixe Seu Joinha Muitas Pessoas Assistam Os Nossos Vídees Se Esquece De Dar Um Joinha Por Favor Não Se Esqueça De De Deixar Um Joinha Não Vai Te Desciprocidade Imagine Que Alguém Chega Na Sua Casa E Você Dá Algo A Ele Dá Um Presente A Essa Pessoa Pega O Presente Vai Embora E Isso Também Nos Alegra Porque Nos Dá Mais Um Motivo Para Nós Continuarmos Com Esse Trabalho Maravilhoso Na Dedicação De Estudar A Palavra Para Transmitir Um Pouco Do Nosso Conhecimento E A Unica Coisa Que Pedimos Em Troca É O Seu Comentário Se Inscrever Aqui No Canal E Compartilhar Nas Suas Redes Sociais Para Ajudar No Crescimento Do Canal Então Deixe Seu Joinha Compartilha Deixe Comentário Dizendo De Onde Você É Qual Estado Cidade Denominação E Deixe Aqui O Seu Ponto De Vista Também E Maranata Ora Vem Senhor Jesus Estamos Aguardando A Vinda Do Senhor Jesus Forte Abraço E Até O Próximo Vídeo Tchau